Fala pessoal, e aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Espero que sim, pessoal. Pessoal, desde já aí, pra quem não me conhece, meu nome é Rony, tá? E eu trago aqui novidades, né? Trago bastante coisa a respeito desses MP5, tá? Gostaria de agradecer muito aí o pessoal que tá se inscrevendo aí no meu canal, tá bom? Tá deixando os comentários aí, tá tirando as dúvidas, tá bom? E é o que eu sempre falo, pessoal, eu não sei tudo, tá? Não sei tudo. Mas assim, o que eu sei, eu estou passando pra vocês aí, espero poder estar ajudando vocês aí, tá bom? E no vídeo de hoje, pessoal, vai ser até um vídeo rápido até, espero, né? Seria pra solucionar a dúvida do inscrito aqui no canal, que seria o Luiz Mota, né? E também o José Lima, que eles estão com dúvida a respeito da ligação. Que seria o quê? Seria essa hora no relógio, entendeu? Na verdade, quando desliga o aparelho, né? Quando a gente desliga o aparelho, ele fica mostrando essa tela meio branca, né? Que a noite dá uma claridade bastante forte. E a hora desse aparelho aqui do Onest TV, que é o TP7235, tá? Nada mais é, pessoal, até deixei um chicote aqui mais fácil, deixei ele ligado e um chicote aqui mais fácil pra estar demonstrando pra você. Seria o quê, o Luiz Mota e José? Na ligação aí, eu não sei como vocês fizeram a ligação, mas eu creio que vocês ligaram direto. Seria o quê? Seria o negativo, né? O chicote do aparelho negativo no terra, né? E seria feita essa ligação aqui. O amarelo seria o memória do aparelho, que a gente tem que deixar ele ligar direto em 12 volts. E o vermelho, o ACC, que seria o pós-chave, tá? O que está acontecendo é o quê, pessoal? Está sendo ligado os dois juntos, entendeu? Quando a gente liga os dois juntos, na hora que desliga o rádio... Igual aqui, ó, vou ligar, aciona o rádio, ó. Certo? Ligou. Ligou aqui, guardou a memória, tudo bonitinho. E na hora que você desliga, você desliga no botão. Geralmente o pessoal tem essa... Tem essa... Tem essa... Como é que eu posso dizer assim? Tem essa cultura, né? De desligar no botão. Mas hoje em dia, pessoal, os carros já vêm já com... Sai de fábrica com o sistema pós-chave, que eu acho bem mais confortável. Você desliga, tira a chave, né? Tira a chave, desliga o carro, tira a chave. O aparelho automaticamente já desliga, entendeu? Não precisa ficar apertando o botão nem nada. Uma que pode até danificar o botão, né? Danificar o botão e eu acho que é um pouquinho mais trabalhoso, tá bom? Pelo menos no meu ponto de vista, mas... Vai de cada um para cada um, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar fazer uma explicação para eles, tá? E quem tiver em dúvida também aí, tá bom? Seria o quê? Seria uma coisa bem fácil, pessoal. Eu acho que eu já tenho até vídeo aqui no canal já explicando já. Mas eu decidi fazer aqui na bancada para ficar mais fácil. Então você vai deixar ligado o normal do jeito que está, tá? O Luiz e José vai deixar normal do jeito que está, o negativo. Só que aqui, no amarelo e no vermelho, vocês irão inverter, tá? Assim, tem carros que eles já vêm no padrão. Amarelo com amarelo dá certo. Porém, se não der certo aqui no pós-chave, ou se os seus carros não tiver pós-chave, vocês irão ter que puxar um fio pós-chave, tá? Para fazer a ligação. Porque esse relógio só vai desligar. Ele só desliga, ele não tem na configuração dele aqui. Ele não consegue desligar pela configuração. É só no pós-chave mesmo, tá bom? Eu vou tentar estar demonstrando para vocês aqui com o aparelho ligado. Mostrar o fio ali. Vou tirar o fio, tá? Vou tirar o fio bonitinho do jeito que está. Vocês podem ver que o aparelho está desligado. Tá ok? Aí eu vou desligar o fio e vocês vão ver que o relógio vai apagar. Só que a memória do aparelho vai ficar onde está. Quer ver? Deixa eu deixar o aparelho tocando aqui. Vou deixar aqui no... No bluetooth mesmo. Pode ser no bluetooth. Tá? Pessoal, se vocês escutaram o chorinho aí, é do meu filho que está chorando aqui, tá? Mas não chega a atrapalhar aqui no vídeo não, tá bom? Eu vou deixar aqui no bluetooth, tá? E vou... Pegar aqui no celular. Deixa eu ver se eu consigo tirar. E tirar o fio pós-chave. Ó. Está até demonstrado aqui, pessoal. Está vendo? Está ligado ali o vermelho e o amarelo junto. Esse vermelho seria o pós-chave, tá? Vou ver se eu consigo tirar ele junto aqui. Para vocês perceberem que o hardware vai desligar, ó. Está na presídia. Está bem difícil de puxar aqui. Espera aí. Espera só um pouquinho. Consegui. Ó. Tirei ele fora. Está vendo? Ele está desligado. Esse seria o pós-chave. O ACC. Tá bom? Ó. Podem ver que o aparelho está desligado lá. Desligou a hora. Tudo certinho, tá? Não vai atrapalhar em nada. A memória do aparelho está guardada. Porque o amarelo está ligado lá, ó. Está fixo. Está ligado. E agora eu vou ligar o vermelho para vocês verem. Vou encostar o vermelho aqui no positivo, ó. Encostar o vermelho no positivo. O aparelho acionou, tá? E vocês vão perceber que ele vai voltar para onde estava tocando o MP3, tá? Não perdeu a memória. Tudo bonitinho. Tá? Voltou para onde estava o MP3. Beleza? E isso aí para qualquer sintonia. Rádio, MP4, tá bom? Ó. Mesmo esquema, pessoal. Vou tirar de novo para vocês verem lá. O fio vermelho está encostado lá, tá? Estou segurando aqui, ó. Porque não tem como prender na presídia. Soltei. Tá? Soltei o vermelho. O rádio desligou. Apagou a hora. Tudo bonitinho. Tá? Vou encostar de novo lá atrás. Encostei. O aparelho ligou. Tá? E voltou para onde estava. Memória tudo certinha. Tá? Ó. De novo, pessoal. Desliguei. Tirei o vermelho. Pós-chave. O aparelho desligou e apagou a hora. Beleza, pessoal? Luiz. José. Eu espero ter selecionado a dúvida de vocês aí, tá? Muito obrigado aí pelo comentário aí, tá bom? Espero ter ajudado mesmo. Espero que vocês consigam resolver o problema de vocês aí, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus aí. Desde já, meu muito obrigado mais uma vez aí. Quem não foi inscrito aí no canal, quiser se inscrever, quiser deixar o like aí, tá bom? Ajuda a gente aí para estar trazendo mais conteúdo, beleza? Quem quiser estar compartilhando aí com os amigos aí, se tiver com dúvida também, pode compartilhar. Beleza? Fique com Deus aí, pessoal. Um abração aí e até mais. Até o próximo vídeo aí. Abraço.